Olhe bem Quando alguém sente que não tem mais nada a perder Mas acho que é perigo o tempo te levar Por uma estrada que você não escolheu Deixar o teu sentido assim a Deus dará E lembrar do que jamais aconteceu Vendo o que deu, sentir apertar o nó E lembra que eu andava tão só, tão só Jamais aconteceu Vendo o que deu, sentir apertar o nó E lembra que eu andava tão só, tão só Olhe bem, você tem Que fechar os olhos pra enxergar Deixa ser o que tiver que ser O silêncio nunca vai te enganar Mas acho que é perigo o tempo te levar Por uma estrada que você não escolheu Deixar o teu sentido assim a Deus dará E lembrar do que jamais aconteceu Vendo o que deu, sentir apertar o nó E lembra que eu andava tão só E lembra que eu andava tão só, tão só Jamais aconteceu Vendo o que deu, sentir apertar o nó E lembra que eu andava tão só, tão só Mas acho que é perigo o tempo te levar Por uma estrada que você não escolheu Deixar o teu sentido assim a Deus dará E lembra que eu andava tão só, tão só E lembra que eu andava tão só, tão só E lembra que eu andava tão só, tão só Tão só Andava tão só, tão só E lembra que eu andava 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 tão só O que é isso?